Fala galera, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos aqui pro segundo vídeo do nosso domingo, né, esse domingo agitadíssimo com o pedido de demissão do Zé Ricardo e agora o início na busca aí de um novo treinador pra sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro Série B. Loucura, né? Justo no momento onde o Vasco tava num momento de paz, de tranquilidade, vem essa bomba, a saída do Zé Ricardo e agora vai começar a especulação de técnico, a procura aí por um novo treinador e a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, antes da vinheta rodar, eu já conto com você, deixa o like aqui que é muito importante, o seu like é importante demais pro vídeo ser indicado pra mais vascaínos, peça a sua inscrição, você que ainda não faz parte aqui do nosso canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Já deixou o like? Já se inscreveu? Beleza, vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa. Tamo junto! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e olha só, você que gosta de futebol, você que gosta de acompanhar aí o dia a dia do futebol brasileiro e internacional, eu recomendo você baixar o aplicativo OnFootball, tem o link aqui na descrição desse vídeo. É um aplicativo completamente gratuito. E agora, o Vasco nessa procura aí pelo novo treinador, você tendo o OnFootball no seu celular, assim que o Vasco anunciar o seu novo técnico, o OnFootball te notifica. Basta você baixar o OnFootball, escolher o Vasco lá como seu clube do coração, que tudo que acontecer de importante no Vasco, o OnFootball vai te notificar. Pra baixar, link na descrição do vídeo e também no QR Code. Tem o QR Code aparecendo agora na sua tela, se você estiver assistindo pela TV, é só você pegar o seu celular, apontar ali a câmera pro QR Code e baixar completamente de graça o OnFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, todo mundo foi pego de surpresa com a saída do Zé Ricardo hoje de manhã. É engraçado como o futebol, as coisas mudam rápido. Três semanas atrás, todo mundo queria sair do Zé Ricardo. Todo mundo estava torcendo pro Zé Ricardo sair, pro Vasco ir atrás de outro treinador. Se essa notícia é três semanas atrás, ele está 100% da torcida do Vasco, ele está feliz e satisfeita. Mas acabou que o Zé Ricardo conseguiu virar a chave, conseguiu sair daquela pressão praticamente insustentável, conseguiu ali pegar de certa forma a confiança de parte da torcida do Vasco, né? O Vasco se mostrando sólido na defesa, tomando poucos gols. Ainda tinha muitos problemas, principalmente na parte ofensiva. O Vasco não conseguia criar muitas oportunidades, fazer gols nos adversários. Enfim, mas era um trabalho que o torcedor já estava olhando assim, ó, está evoluindo, né? Pode ser que tenha encontrado um caminho, mas enfim, tudo isso acabou. O Zé Ricardo, hoje de manhã, pediu demissão porque aceitou uma proposta do futebol japonês. Vai trabalhar no futebol japonês. No vídeo anterior que eu postei, eu ainda não tinha essa informação, né? De o que tinha acontecido. Se era um problema pessoal, se era uma outra proposta. Eu até deixei essas duas situações no ar, né? Eu falei, ó, deve-se receber uma outra proposta ou então está passando por algum problema pessoal e pedir o boné. Mas foi uma proposta mesmo do futebol japonês. Por isso que o Zé Ricardo pediu demissão, né? E já vai viajar para o Japão e seguir o seu caminho. O Carlos Brasil, diretor executivo de futebol do Vasco, se pronunciou sobre isso, né? O Vasco postou na Vasco TV ali um comunicado do Carlos Brasil falando sobre essa saída do Zé Ricardo. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem também. Confira. Bom dia a todos. Como já noticiado pelo clube, entre ontem e hoje recebemos o pedido de saída do Zé Ricardo, da comissão, considerando o Kleber, auxiliar, o Fábio Eiras, preparador físico, receberam uma proposta de um outro clube fora do Brasil. A gente, nesse momento, só tem agradecimento a eles por tudo que realizaram durante esse período aqui no clube e desejar total sucesso a eles. A partir desse momento, a diretoria, junto com o comitê de futebol também, enfim, com todos, trabalha incansavelmente para a escolha de um novo profissional, para que a gente possa dar continuidade ao projeto e aos processos delineados desde o início, para que a gente possa atingir o resultado final, que é o acesso à Série A. Qualquer novidade será informada pelo próprio clube durante os próximos dias. Um abraço a todos. Então tá aí, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Jogadores, jornalistas, diretoria, o próprio Carlos Brasil, enfim, todo mundo foi pego de surpresa aí com essa saída do Zé Ricardo. O Lucas Pedrosa, jornalista aqui, companheiro que cobre o Vasco também, conversou com pessoas próximas ao Zé Ricardo e o Zé Ricardo deixou o Vasco ali dizendo que tinha certeza que não ficaria no clube com a chegada da 777. Isso foi um dos motivos que levou ele a aceitar essa proposta do futebol japonês, né? Segundo pessoas próximas ao Zé Ricardo, o Zé Ricardo disse ali que o Vasco, a 777 mudaria tudo no Vasco, né? Que mudaria toda a estrutura e ele não ficaria. Por isso, chegou essa oportunidade aí de uma proposta do futebol japonês, um contrato de dois anos, ele resolveu aceitar, porque daqui um mês, um mês e meio, a 777 deve estar no comando do Vasco e aí, bem possivelmente, ele seria demitido. Foi informação aí que pessoas próximas ao Zé deram ao Lucas Pedrosa. O Zé Ricardo postou uma nota oficial que eu vou ler aqui pra vocês. Ele disse o seguinte, Com o coração apertado, venho anunciar a minha saída do clube de regatas Vasco da Gama. Gostaria de agradecer de início ao presidente Jorge Salgado pela honestidade e confiança que sempre mostrou em meu trabalho e pelo suporte dado durante todo esse período. Ao grupo extraordinário de atletas e homens, pelo qual terei sempre maior admiração, carinho e respeito. E a todos os demais funcionários do clube, em especial, os do CT Moacimar Barbosa. Sem dúvida, deixo um lugar com um ambiente extremamente profissional, onde construímos uma verdadeira família. Foram meses intensos de muito trabalho e dedicação. A imensa e apaixonada torcida vascaína também deixo o meu muito obrigado por tudo que vem fazendo durante os jogos. Poucas vezes vi uma sintonia e energia como as que São Januário vinha nos proporcionando. Com vocês ao lado e jogando junto, tenho certeza que o objetivo maior ficará mais próximo de ser alcançado. Sobre o futuro, em momento de tantas incertezas e indefinições, como é muito comum no meio do futebol, acabei aceitando o convite do Chimispulse, da elite japonesa, onde ficarei pelos próximos dois anos. Um novo desafio na minha carreira em um país tão elogiado por sua cultura e tradição. Enfim, essa foi a nota do Zé Ricardo, confirmando realmente que vai para o futebol japonês. Ele disse ali, num momento de incerteza, indefinição, deixando nas entrelinhas, de que olha, a 777 vai chegar, não sei como vai ser após a chegada da 777. Então resolveu aceitar esse projeto do futebol japonês. Agora é aquilo também, treinador é uma raça que, meu Deus do céu, no momento ali que todo mundo queria a saída do Zé, que todo mundo pressionava, que ele viveu situações até constrangedoras, como aquela do aeroporto, onde os torcedores falaram ali na cara dele que queria a saída dele, que não gostava do trabalho dele. O cara resolveu ficar. Não, eu fico, eu fico, eu fico, bateu o pé e ficou. Naquele momento ele também sabia que a 777 ia sumir em breve e que ele não ficaria, né? Enfim, bateu o pé e ficou. O presidente do clube comprou o barulho dele e ele ficou. E agora, na primeira proposta que aparece, o cara simplesmente pega, abandona o projeto e vai embora, né? Enfim, cara. É complicado, né? Depois o treinador aparece aí na mídia reclamando que a gente não tem respaldo, que a diretoria não tem paciência, que três derrotas já querem a demissão. E se não demite em três derrotas, depois vocês aceitam a primeira proposta e vão embora, né? Então não tem que ter paciência com o treinador mesmo, não. Enfim, agora começa a busca pelo novo treinador, né? Quem será o novo treinador do Vasco da Gama? A expectativa é que a 777 já participe ativamente nessa busca pelo novo comandante, né? Afinal de contas, daqui um mês, um mês e meio, eles devem assumir aí o comando do futebol do clube. Então não faz sentido o Vasco contratar um treinador agora sem o ok, né? O aval da 777 e chegar daqui um mês, um mês e meio, os caras trocaram o treinador. Então eles têm que participar diretamente aí dessa decisão do novo técnico do Vasco para a sequência da temporada. Inclusive, informação aqui de dois colegas jornalistas, o Joel Silva e também o Lucas Pedrosa, é que Vasco e 777 já estão aí em contato, né? Traçando o perfil desse novo treinador para a sequência da temporada. O que o Lucas Pedrosa conseguiu apurar foi o seguinte, que a 777 e o Vasco não farão apostas. A dúvida é se contratará um técnico para o objetivo de subir para a Série A e depois reavaliar no final do ano, né? O seu nome. Ou então já tentar contratar agora um treinador mais cascudo para um projeto a longo prazo. Um treinador que chega agora, assume aí para colocar o Vasco na primeira divisão e depois, para o ano que vem, continua o projeto do Vasco na Série A. É uma situação complicada porque a maioria dos treinadores, principalmente os mais consolidados no mercado, né? Não gostam muito de pegar um trabalho no meio, né? Preferem pegar um início de projeto. Mas eu acho que a escolha ideal seria realmente essa, né? Você contratar um treinador com capacidade para subir o Vasco para a primeira divisão e começar já o projeto de 2023 para não ter uma outra ruptura ali no final do ano. Mas vamos aguardar, né? Alguns nomes já estão sendo ventilados aí. O Enderson Moreira já foi procurado, não pelo Vasco, mas pela imprensa para comentar ali uma possível sondagem, se ele aceitaria, porque o Enderson subiu o Botafogo no ano passado e tem características parecidas com a do Zé Ricardo, então é um nome que está aí sendo falado, né? Mas o Enderson Moreira disse que não pode falar sobre uma possibilidade sem ser algo concreto. Ele garantiu que não foi procurado pelo Vasco até o momento, não teve nenhum contato do Vasco, então ele nem tinha o que falar sobre o assunto. E outro nome que está sendo aí bastante falado, comentado, é o do treinador Cuca. O Cuca que já por diversas vezes disse que tinha o sonho de ser o treinador do Vasco, que tem vontade de trabalhar no Vasco, nesse momento ele está sem clube, é outro nome aí que também tem sido falado, ventilado, mas que também não tem até o momento nenhum contato da 777. O Cuca é o favorito do torcedor do Vasco nesse momento. O Globo Esporte.com fez lá uma enquete de quem deve ser o novo técnico do Vasco e o Cuca vai vencendo aí com 33%. Renato Gaúcho aparece em segundo lugar com 19%, o Enderson com 18%, e aí depois vem Alberto Valentim, Valdir e outros nomes. Mas o Cuca nesse momento é o nome mais comentado entre os torcedores do Vasco. Já o perfil de treinador traçado pelo Vasco e pela 777 ainda não foi divulgado. Já se falou aí em jardim, etc. Mas, por enquanto, tudo no campo das especulações. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui. Fui.